Oi e aí o outro jogo da rodada uma horinha depois às 17 horas Internacional de Palmeiras em Porto Alegre aí até o meu amigo Cristin aqui no chat e já falou mano torço para o Palmeiras mas nesse momento mó deprê aí botou um emoji com a carinha triste calma calma que tem muito campeonato pela frente como é que faz para acompanhar Internacional e Palmeiras Alain é se você procurar bem nas redes sociais você vai achar um monte de maluco já querendo a saída da Bel Ferreira do Palmeiras você não tem ideia de como é que funciona essa torcida situação é complicada mas não tá jogando nada mesmo nos últimos jogos né o Palmeiras enfrenta o Internacional fora de casa Internacional e Palmeiras nesse domingo às 5 da tarde até teve uma mudança em relação à tabela original né esse jogo era para ser 7 da noite passou para 5 da tarde vai ter transmissão do Premier com exclusividade né vai bater com muito evento Olímpico que vai rolar no domingo à tarde também mas vale a pena a gente acompanhar porque o Palmeiras precisa mostrar a reação né se começar com essa sequência aí já já perdeu em casa para o Vitória que é um resultado inadmissível para quem luta pelo título né já tem a Copa do Brasil agora uma desvantagem enorme e claro a Bel Ferreira vai pensar no jogo contra o Flamengo quarta-feira precisando ganhar né de dois gols de diferença para pênaltos e o Palmeiras não é bom de pênaltos então o ideal seria ganhar 3 a 0 do Flamengo coisa que o Palmeiras não faz costumeiramente né o Palmeiras Brasil inclusive tem muita dificuldade com o Flamengo nos confrontos dos últimos anos ganhou na Libertadores ganhou na Supercopa quer dizer ganhou quando valia muito mas também não foram vitórias largas né foram vitórias sempre apertadas então imagino que o Abel Ferreira vá cuidar né desse jogo e vai pensar contra o Internacional se vale a pena colocar o time titular todo ou não se vai poupar os palmeirenses que eu ouvi falando dizem que a Copa do Brasil já tá perdida que é melhor focar no jogo contra o Internacional você acha que isso tá certo para esse jogo que vai ser transmitido pelo Premiere no domingo você focaria mais no Inter e consideraria a Copa do Brasil meio que perdida? Ah cara eu não considero a Copa do Brasil perdida não obviamente que o resultado é muito complicado 2 a 0 ou para uma equipe contra o Flamengo é o Flamengo dificilmente passa um jogo sem ter que fazer gol de repente pode ter que botar na conta aí que um golzinho no jogo de volta em São Paulo vai levar então fazer pelo menos três para levar para os pênaltis mas é o Palmeiras né cara esse time tem uma uma mentalidade aí nesses momentos aí se manter equilibrado eu não eu não acho que tá difícil mas não acho que já tá resolvido não bom mas aí indo para as prováveis escalações é o Internacional Rocher Igor Gomes mercado Robert Renan e René Rômulo Bruno Gomes Alan Patrick Ioran Ioran e Wesley no ataque o Borré o Palmeiras provável Palmeiras Webberton Marcos Rocha o Mike Gustavo Paulo Gomes Murilo ou Vitor Reis e Vanderlan Aníbal Moreno Zé Rafael Rafael Veiga Felipe Anderson Dudu e Flaco Lopes é um jogo bastante equilibrado mas eu acho que o Palmeiras reage contra o Inter vou apostar na vitória do Palmeiras fora de casa eu vou colocar o empate o Beira-Rio aliás o Internacional o Internacional não o Beira-Rio que não tá tendo jogo lá aliás é no Beira-Rio esse que eu vou confundir agora é mas o Palmeiras é um time que tem é no Beira-Rio então o Beira-Rio é um estádio que desde antes da reforma o Palmeiras tem extremas dificuldades quem é palmeirense sabe que Beira-Rio Couto Pereira e Morumbins são estádios terríveis para o Palmeiras jogar mas que nos últimos anos até sair algumas vitórias lá só que jogando mal tendo o Flamengo pela frente na quarta-feira é muito difícil para mim fazer uma aposta no Palmeiras contra o Internacional no Beira-Rio mas como o Inter também não é muito confiável né a gente falou né Bruno que o Inter tem cinco jogos a menos e que isso poderia colocá-lo bem acima do que ele tá na classificação problema é que eu olho aqui os cinco últimos jogos na tabelinha que tem no brasileiro ele não ganhou nenhum desses últimos cinco também então é um time pouquíssimo confiável vamos ver o que vai acontecer por isso que eu vou colocar o empate é assim que o clima não tá muito bom também no Inter um jogo onde os dois clubes vivem um momento complicado questão de ambiente no Inter por exemplo o René chegou até da declaração que talvez fosse melhor sair tem sido muito vaiado o Robert Renan também já passou por essa situação então é complicado né clima é difícil aí entro nesse jogo entre Inter e Palmeiras mas a minha aposta é que o é que o Palmeiras vence qual é é é